Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Fitas Gitex, Tec Bond, Mega Artesanal, Singer, African Artesanato, Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, é sempre claro com muita, mas muita alegria, começa mais um programa onde recebo essa dupla de novo. De um lado irando o outro, Luiz Moreira trazendo pra vocês belíssimas peças em pet aplique. O legal é que vocês podem trabalhar essas peças aí em diversas superfícies, inclusive na camiseta, jaqueta diz, fica muito lindo. Já já os dois vão trazer todas as dicas, mas antes você sabia que a Acrilex traz pra vocês Textura Snow. Olha que produto bacana. Agora pro Natal, ho, 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 todo mundo procurando pela Textura Snow nas lojas de todo o Brasil. O legal é que você vai poder dar uma decoração diferente nesse Natal. As suas criações de final de ano com certeza vão ficar mais lindas. E doutor, onde é que eu posso aplicar a Textura Snow? Pode aplicar na madeira, no gesso, cerâmica, MDF, papel, papelão, tela, vidro e até na cortiça. São três versões de Textura pra enfeitar as suas peças de Natal. Tem a neve, nevasca e glitter. Mais um produto Acrilex que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, Textura Snow. Pode provar que eu tenho certeza que você vai se encantar pelos efeitos que essa textura traz aí pro seu artesanato. Tudo bem, Luiz? Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Irã? Tudo bem? Olha que legal aí, ó, trazendo sugestões. Aqui no caso é um pano de copa, né? Mas eu falo muito das camisetas, né, Irã? Que fica legal no vestuário, na decoração também. Na madeira também, ali tem algumas peças também. Então o método que eu vou fazer aqui, você pode fazer em qualquer superfície que suporte o calor do ferro, tá? Olha lá no jeans, que lindo. Aí vai pra customização, né? Isso. Olha. Suportou o calor do ferro. Já deu a pintura. Como chama aquele pano de toalha de mesa? Oxford. Oxford é bem sintético, mas ele suporta o calor do ferro, tá? Ótimo. Eu vi que você já adiantou um pouquinho ali, né, Irã? Isso. Eu vou usar esses dois motivos. Na verdade, eu usei três, que é sergulantini também, tá? O que eu fiz? Eu recortei, Doutor. Porque às vezes ele vem assim... Essa folha, por exemplo, ele não vai... Só lembrando que já tá com o termocolante. Vira pra mostrar o brilho. Ele já é um termocolante. Já tá pronto, né? A peça inteira já é um termocolante. Então, olha, eu vou recortar e vou tirar essa folhinha aqui, ó. Tirei a folha. Não jogue fora, que dá pra gente usar, tá? Então, recortei tudo. Tá aqui todo descolado, tá vendo? Tudo. Então, eu só vou encaixar, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho. Na verdade, eu vou ter que... Vou ter que desdobrar. Então, eu vou encaixando aqui. Realmente, é só uma brincadeira de encaixe mesmo, tá? Não é nada... É bom fazer esse cenáriozinho antes pra não ter surpresa, né? Isso. Pra você planejar primeiro o que você vai fazer. E depois, ó, é só brincar de encaixar, tá? O interessante desse adesivo, doutor, que a cola que ele tem atrás é a base de garrafa PET. Ele é reciclado. E eu posso lavar normalmente, né? Normalmente. Depois dele fixado, pode deixar de molho, torcer. Ele não solta mais. Eu fiz isso, cobri com papel manteiga e passei o ferro na temperatura máxima, tá? E não é passar. A gente fala passar, mas eu vou ficar mais paradinho. Vou pôr uma pressão na mão e vou fazer isso, doutor. Eu não posso ficar só brincando de passar. Ele não fixa direito, tá? Então, eu vou segurar ele aqui e vou devagar, tá? Já nessa primeira fase, ele já vai fixar no meu tecido, tá? Ele já fixou, você pode levantar, que ele não vai soltar, tá? Tá fixo. Mas como eu pretendo lavar essa peça, eu vou virar do avesso, tá? E aqui sim, eu vou ter mais cuidado, tá? Aqui sim, eu vou ficar mais parado, 30, 40 segundos. E vou fazer isso em todo o meu arranjo que eu fiz aqui, tá? Eu já te perguntei algumas vezes, mas como tem todo dia gente nova assistindo a TV na TV, a gente sempre fica contente aí com esses nossos novos telespectadores. Esse mesmo processo eu faria no jeans, na camiseta, né? Isso, Irã? Explica pra gente. Isso mesmo. Isso eu vou fazer no jeans, na camiseta. Quando for um tecido mais grosso, então eu vou demorar mais no avesso, tá? Pra que ele fixe muito bem. Feito isso, Doutor, eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. E aí eu vou arranhar mesmo, assim, ó. Vou esperar esfriar e vou passar a unha. É, com força, tá? Caso ele não solte, tá tudo bem. Caso ele levante um pouquinho, volte com ferro, tá? Nesse kit, interessante, que ele vai esse tamanho maior aqui, Doutor, que ele é... 50 por 35. 50 por 35. Ele já é um termocolante, tá? A parte brilhante. E aqui eu desenhei a régua, tá vendo? Que é essa régua que o Luiz tá mostrando aqui, ó. Ó, põe ele pra em cima, só pra ver isso. Ela tem muitas possibilidades, tá? Essa parte aqui, eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Que é essa daqui. Fiz isso daqui, virei e fiz a parte de dentro. Aqui eu tirei uma que eu tô usando, duas, três, quatro. A mesma folha. A mesma folha. Se eu fizesse com os vazados da régua, já seria mais quatro. Então, com uma régua só, dessa daqui, Doutor, você consegue tirar 40 modelos de barrado. Olha o que o Luiz trouxe aqui, ó. Com 40 e o barrado, faz toda a diferença, né, Luiz? São alguns dos modelos que a gente tirou, mas com uma régua só, você consegue fazer 40 modelos. 40 modelos, e os meninos mostraram, né, como o barrado acaba valorizando, né, o pano de copa, principalmente, pano de prato, enfim. É, eu falo de pôr de copa, eu falo de pôr de copa, mas ali você vai ver que tem uma caixinha forrada com ele. Cadê? Uma caixinha verde ou uma caixinha de posas. Ali, ali, né? Eles estão mostrando ali. Ela é forrada com esse barrado. Olha lá, tá vendo o verde? É o... É o barrado. Recortei, pus em cima do meu tecido, ferro na temperatura máxima do meio pros cantos, tá? Se eu fizer o contrário, pode ser que ele enrugue, pode ser que ele... Saia do local. Isso, aí não é isso que a gente quer, tá? Fiz isso de um lado pro outro, ele já fixou no meu tecido e vou repetir aquilo que eu fiz no arranjo, tá? Vou fazer isso, ferro na temperatura máxima e vou segurar mais. Tá vendo que sobrou aqui, Doutor? É de propósito, pra gente já fazer o acabamento aqui, ó. Dos dois lados vai ter isso pra gente acabar ou não, tá? Não precisa ter isso, não. Pode cortar ele retinho e fazer retinho, tá? E nesses modelos que foi recortado o pano de copa, o pessoal tem muita dúvida. Precisa passar termolina? Não, não precisa. O próprio adesivo vai selar e mesmo com a lavagem ele não vai... Dá esse acabamento. Já dá o acabamento perfeito. Eu posso bordar aqui com a mão livre ou a máquina ou não, tá? Mas se eu quiser ele aceita também. Ela fura normalmente, tá? Eu não preciso fazer o caseado porque ele vai poder segurar o próprio barrado. Se eu quiser fazer o caseado pra decoração, pode ser feito que vai ser fácil de furar, tá? Então, peraí, vamos segurar daí, não vamos nem fazer a pintura ainda. Calma aí, não pra segurar, não só disso. Vamos mostrar aqui as peças porque tá na promoção Black Week. É a vitrine do artesanato trazendo pra vocês o que é de melhor. Esse negócio do Black Week, Black Maze, é Black tudo, viu gente? Uma loucura esse kit, tá um sucesso aí que é a Arte Botânica com Luiz Moreira e Irã Silva. Prestem atenção na quantidade de materiais. Eu vou falar pra vocês perceberem que é muita coisa. São seis cartelas dos adesivos exclusivos de Arte Botânica, mais três cartelas dos adesivos de barrados exclusivos da Arte Botânica também, um extenso de folhagem, uma régua multiuso e três panos de copa. Tudo isso que você tá vendo com desconto hoje, pra quem ligar agora, de R$ 70,00 de desconto. Então eu faço questão de falar o preço. De R$ 2,69,40, de R$ 2,69,40 por apenas R$ 199,40. R$ 199,40, mas é por tempo limitado ou quantidade limitada. Mostra-se uma panzinha pra ver que é bastante coisa, hein? Três panos de copa, régua, extenso, três cartelas e seis de adesivo. Então nove no total. Vai dar pra fazer muitas peças. E onde que eu encontro, Doutor? Somente na vitrine do artesanato, no 0800-267-67. 0800-267-67. Não esquecendo que a quantidade é limitadíssima, porque é o Black Week que a vitrine tá dando um show aí. 0800-267-67. Ou pelo site também, quem quiser visitar o site. Mas vamos voltar pra nossa aula, porque agora o próprio Irã vai incrementar o adesivo. Muita gente não imagina, mas dá pra pintar por cima do próprio adesivo, né, Irã? Isso mesmo, tá? Eu tanto posso reforçar as cores aqui, como eu vou fazer em volta aqui uma sombra, tá? Eu vou pegar aqui a cor pistache. Vou pegar um pouquinho no meu pincel, tá? Bem pouquinho mesmo. Mesmo assim eu vou tirar o excesso na minha superfície. Aqui eu vou umedecer só pra facilitar. Isso é um álcool 46. Umedeci pouca pincel aqui e vou chegar bem perto do meu desenho com a mão bem leve, ó. E eu vou fazer isso em volta de todo o meu trabalho. O importante dizer também, Doutor, é que esse kit, ele é tão exclusivo, porque cada um desses adesivos foi pintado e desenhado por Luiz Moreira, né? Então só a vitrine tem isso. Ótimo. Esse é o Pituá da Combo, né, ó? Isso, esse é o Pituá. Esse é o número 6, tá? Posso fazer até com o número 10. Ele facilita, né? Isso, e eu tô com a mão bem leve. É como se eu tivesse bem leve mesmo. Eu não tô apertando... Todo ele na vertical, né, Ira? Isso. 100% vertical. Ele em pé. Quanto mais eu subo, Doutor, mais leveza eu tenho. Quanto mais baixo eu seguro, mais pesado fica a minha pintura, tá? E com um pouquinho de tinta você consegue bastante coisa, tá? Eu tô trabalhando aqui com uma flor Campanolos, né, Luiz? Isso. Então, ó, eu posso passar por cima que não tem problema. Não vai atrapalhar em nada o desenho, tá? Quando eu tô trabalhando com tons esverdeados. Vou fazer isso em volta de todo o meu desenho. Isso é rápido, tá? Porque facilita o deslizamento do pincel eu umedecer ele um pouquinho. Esses entre-meios eu posso fazer um pouquinho mais escuro. E o restante mais claro. Você vê que é rápido que eu faço um grande área, né? E esse verde pistache também dá um contraste com tudo, né? Fiz isso em volta de tudo, tá? Em casa vocês fazem isso, estrega bem assim, ó. Pra ele dar um deslizamento, deslizar bem, tá? Eu quero que ele fique mais forte perto do desenho e mais suave. Eu aumento um pouquinho isso, tá bom? Falando que ele aceita a tinta, aqui ó, a cor branca, branco, né? Tiro o excesso, aqui ó, tem as pinceladas do Luiz branco, né? Então eu posso reforçar isso, tá? Por cima do adesivo, olha que interessante, né? Você quer pôr uma cor, pode pôr uma cor, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser que ele fique mais verde ou mais amarelinho. Então, pouca cor no pincel, deslizo ele aqui onde ele já tem o branco, né? E depois eu dou pinceladas conforme o Luiz fez. É bem pouquinho a tinta mesmo, tá? Só pra não mudar a característica muito forte. Fiz isso, Duté, nessa cor laranja aqui, ó. Eu vou pegar no pincel assim, ó. Pouquinho mesmo, tá? E vou reforçar esses pestilos aqui, ó. Isso também dá um destaque bem grande pra peça, tá? Eu reforçar isso aqui que o Luiz já fez. Ele permite que a gente faça isso. E ele vai secar, porque ele nada é mais que um tecido, né? Consigo reforçar todo esse trabalho que o Luiz já deixou pronto pra nós. E esse daqui, ó. É um stencil que vem no kit, tá? Vale a pena dizer que ele foi desenhado pelo Luiz, tá? Então, ele tem movimentos. Então, eu consigo dar movimento no meu trabalho, tá? Então, ó. Vou escolher essa daqui. Vou escurecer um pouquinho mais o verde aqui. Vou pegar um verdinho. Vou lê. Pouca tinta no pincel. E aqui nesse entremeio, ó. O que que eu quero com isso? Eu quero deixar umas folhas lá no fundo, tá vendo? Quero folhas de fundo mesmo. Se eu quiser escurecer, eu escureço mais um pouquinho. Mas aqui tá bom. Eu tô trabalhando com essa folha, mas eu posso ir brincando com as outras, tá? E isso vai fazendo uma composição, né? No nosso trabalho. Vai dando um movimento. O que você quer falar, Lu? É que você vai conseguir agregar valores a essa composição fazendo esse segundo plano. Então, você vai ter a parte do adesivo, que é o primeiro plano, e essas folhagens que compõem a composição e vão ficar de segundo plano. Posso brincar também, ó. Posso mudar a folha, tá? Porque a natureza não é toda igual, né? Então, a gente pode ir brincando com as folhas. E o álcool espalha melhor a tinta? Ele retarda a secagem? Qual é a necessidade da gente burrifar o álcoolzinho, hein, Luiz? O álcool é o seguinte, doutor. Ele vai hidratar o tecido, então você vai consumir menos tinta. Ela vai expandir com mais facilidade. E o álcool também ajuda a segurar a pigmentação da tinta. O pessoal fala, pode pôr água. Água, vai dar o mesmo resultado. Visivelmente, sim. Mas na hora que você for lavar, a água, ela vai desbotar. Qual é o álcool, Luiz? Só para o pessoal... 46. 46. 46. Caso o pessoal tenha o álcool 92, aquele que o pessoal consegue acender a churrasqueira. Então, você vai trabalhar na proporção de um copo de água para um copo de álcool. E aí, vai lá e dá uma borrifadinha antes de começar a pintar. Regiões mais fria, menos quantidade. Regiões mais quente, você pode... Reforçar. Reforçar um pouco mais. Olha a diferença da pintura com o Irã, como ele vai incrementando e vai fazendo com que esse pano de copa aí fique mais do que exclusivo e especial. Eu vou preenchendo essa composição, né? Ela vai ganhando volume. Você fez a sombra e depois ela vai ganhando volume. Isso é muito legal, tá? Tá vendo que essas cores aqui que o Luiz fez, as cores mais alaranjadas? Então, ó, com laranja, pouca cor no meu pincel, tiro o excesso e eu posso reforçar, ó. Eu posso dar mais vivacidade para essa cor, tá? Posso aumentar a tonalidade dele. Eu posso tanto clarear como escurecer ele, tá? Então, onde ele tem laranja, a gente reforça o laranja, tá? E onde ele tem branco, a gente reforça o branco também. Se eu quero deixar ela mais laranja, ó, eu pego um pouquinho de tinta, ó, e eu consigo deixá-la um pouquinho mais forte. O que que acontece se eu fizer isso em cima da fruta, né? Que aqui são ameixas. Ela vai ficar com o tom mais avermelhado. O laranja vai dar o tom mais avermelhado nela, tá vendo? E aí, olhando assim, a gente não acha que é um adesivo, né? A gente acha que é uma pintura, né? Essa é a intenção, né? Um pouquinho de branco. Taca a flor branca aí. Tô. Tenta passar um laranja do meio para as laterais sobre a flor. Você vai ver que você pode mudar a cor da flor, no caso dela, que é clara. Eu vou lá no miolo, ó, ponho ela aqui e vou subindo. Eu vou mudar a tonalidade dela. Sempre você vai pegar, adotando as cores, nas flores vão do miolo para as pontas. Caso você tenha o branco, o branco é de fora para dentro. São sempre lados contrários. Olha aí essas explicações do Irã e do Luiz fazem com que você fique com mais vontade ainda de trabalhar com esse kit aí. Vamos colocar o telefone, é Black Week, é Black Maze, é Black Tudo, viu, gente? Super promoção, R$70,00 de desconto. Para aqueles que estão ligando agora a televisão, olha só que legal, né? São seis cartelas dos adesivos exclusivos e mais três dos barrados exclusivos. Repare que com a única cartela, né? A gente pode trabalhar diversas vezes, porque tem inúmeros cachos de uva, inúmeras flores ou rosas. Então você vai recortando e aplicando. Aí pode aplicar num pano de copa, pode aplicar na jaqueta jeans, pode aplicar na camiseta. Então você conseguirá, com um único kit, preparar inúmeras peças, além, é claro, dos três panos de copa. Porque como já vem três panos de copa, três panos de copa já está sacramentado. Pode dar de presente, pode vender ou diluir o preço do kit. Mas como vem a régua, que o Luiz já falou, quantos modelos? Quarenta modelos. Quarenta modelos de barrados com a mesma régua. Exato. Aí vem o estêncil, que o próprio Ilhan estava mostrando que dá para brincar bastante com o estêncil, né Luiz? E os adesivos todos, né? E aqui eu misturei três, né? Um, dois, três. Eu misturei nessa composição. Ó, então, ou seja, os adesivos eles falam entre si, né Luiz? Isso que é legal, né? Eles conversam entre si. Ah, isso é bonito agora. Eles conversam entre si, eles têm essa sinergia de informações. Reparem que o barrado, né, ele tem tudo a ver com as tons do próprio adesivo, né? Isso é importante na hora que a pessoa foi compor aí o seu look, podemos dizer. Por que eu falo look? Porque aqui tem short jeans, tem calça, olha essa calça jeans, mostrou? Olha que legal, a calça jeans, jaqueta jeans, no jeans fica muito legal. 0800-200-6767. Ou pelo site vitrinedoartesanato.com.br. Isso aí encontra na vitrine. Eu quero lembrar, ó, tá com R$ 70,00 de desconto de R$ 269,40. Quem ligar hoje vai pagar R$ 199,40, claro que super parcelado. Ou no site ou no telefone 0800-200-6767. Eu tava falando da Condor, né? É sempre legal mostrar que a Condor tem uma variedade de pincéis. A gente falou do Pituar, né? Mas tem uma série de pincéis aí. Encontro nas lojas de todo o Brasil. A Condor é líder nacional na fabricação de pincéis. É muito legal de poder ter a Condor ao nosso lado, trazendo não só pincéis, como acessórios diversos pro seu dia a dia. Acesse o site condor.ind.br pra ficar por dentro de todas as nossas novidades. Mandar um beijo pra toda a turma da Condor lá. São Bento do Sul de Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. E no site você vai conhecer um pouco mais dos produtos da Condor. Vamos rodar o comercial da Samap e o Luiz vai falar um pouco da Samap, que até ele já pediu a maquininha da Samap. Peça já sua. Quem tá com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco nem letrinha miúda. Você recebe em um dia, no banco que escolher. Peça sua maquininha com só 1% de taxa, a partir de 12 de 4,90. Acesse já samap.com.br. Aqui a gente sempre diz a verdade. Esse bicho é um demônio. Peça já sua pelo samap.com.br. Começamos a nossa parceria há alguns meses com a Samap e o Luiz estava aqui num dia do ateliê. Ele falou que era minha, né? E ele pode realmente conversar aí. Como é que foi a sua experiência, né Luiz? Você que acaba vendendo os projetos e as peças prontas também, junto com o Irã. Foi incrível. Eu peguei aqui no dia do ateliê, instalamos e já saímos vendendo. E aí você foi na Mega na semana seguinte? Mega. Não. Foi perfeitinha. Não falhou. Não falhou. Que tinha muita gente lá que estava reclamando das demais que estava falhando. A nossa perfeitinha. Fomos a outro evento. Precisamos emprestar ela para uma das nossas companheiras. É mesmo? Olha. Veio lá. Ai, posso passar na sua? Que a minha não está passando. Passamos. Olha, é legal falar isso aí porque as pessoas acham que... É, conversa fiada, não é não. Não. A Samap é grande parceira aqui do nosso programa. Eu falo que é a maquininha do artesão brasileiro, do professor de artesanato, de vocês aí que precisam fazer uma venda rápida, né? Precisa de uma maquininha. Não vai pagar mensalidade nunca mais. Doze parcelas de R$ 4,90 para você ter a sua maquininha da Samap. Ela é sua. No mês que você não vender, não paga nada. No mês que você fizer as suas vendas, seja ela do seu produto de artesanato, do seu projeto ou qual for o produto, você vai pegar uma pequena taxa sobre a sua venda e recebe em um dia no seu banco, qualquer banco que seja. Então peça já sua pelo samap.com.br. Grande parceira aqui do nosso programa. É a maquininha do artesão brasileiro. Ó, tem dia do ateliê hoje, especial linhas de pintura. Quem puder vir aqui na rua Turiação 267. Um dia sempre de muita festa. A gente pede que traga um quilo de alimento não perecível. Dá tempo ainda de você vir aqui passear e apreciar os nossos professores com aulas demonstrativas. Tudo isso acontece na rua Turiação 267 em Perdiz, que é onde ficam os nossos estúdios. Pede pra mim tirar uma foto. E no dia 29, aí é o especial Patchwork Bonecas e Feltro. Também sempre com vários professores com aulas demonstrativas. A turma de São Paulo já sabe, venha passar um dia conosco aqui de muito artesanato, de muita diversão, de muito sorteio também. A entrada é gratuita. A gente pede que traga um quilo de alimento não perecível. Dia 29 agora é mais um dia do ateliê. E fique atento, porque nas próximas semanas eu vou explicar como vai funcionar a nossa festa de fim de ano, o nosso programa especial de Natal que iremos gravar aqui em São Paulo. E você vai fazer parte desse programa também, assistindo ele pessoalmente no espaço aqui em São Paulo. A entrada também vai ser gratuita, a gente vai pedir pra trazer quilo de alimento e brinquedo. Vai ter sorteio de máquina de costura, vai ter muito sorteio, vai ser um dia de muito artesanato. Então fique atento aí nos próximos programas, eu vou contar tudo pra vocês, tá? Vai ser no começo de dezembro, iremos gravar os nossos programas especial de Natal. Aguarde porque é suspense, tá bom? Agradecer ao Irã, ao Luiz Moreira e a você sempre pelo carinho e pela sua audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Wanderly de Oliveira e Silva e sou de Santo André, São Paulo. Há uma amiga que me indicou, me mostrou como é que era, as viagens, foi falando para mim. Como eu sempre gostei de artesanato, eu resolvi ir em um evento, inclusive com ela. Foi lá em Lindóia, né? Lá eles estavam, a gente fazia dez cursos, um diferente do outro. Então eu achei muito interessante, né? Teve coisas que eu não sabia, nunca fiz, aprendi e gostei. E artesanato eu sempre gostei, desde menina que eu fazia artesanato. Você conhece muitas pessoas diferentes, você pega amizades. Eu tenho amizade com pessoas que eu fiz curso com elas há dois, três anos atrás e até hoje a gente conversa pelo WhatsApp. Hoje eu já sou aposentada, já não trabalho mais e quando eu faço artesanato e vendo, é uma renda a mais. Já recomendei para várias amigas minhas e algumas vieram, outras não, mas eu sempre recomendo.